Olá! Estamos aqui para mais um Chefe Responde, dessa vez com essa moçoila aqui chamada Raiz Acosta. E deixa eu colocar aqui, Raiz Acosta Responde. Dúvidas de confeitaria, hein? Bem, será que eu vou conseguir colocar em destaque essa pin comment? Perfeito! Quem vê pensa que ela é assim, muito habilidosa com as lives. Não, ela não é. Tudo bem? Saudade de vocês, saudade desse nhac! Sempre que eu leio eu tenho vontade de fazer nhac! Dúvidas de confeitaria, hein? Esse é o tema. Vamos se manter nesse tema, para a gente poder responder todas as questões que estão aflingindo todos vocês. Vinícius Matiello já está aqui, falando que está com saudade das lives. Eu também estou. Mas eu parei de fazer live, pois estou preparando uma nova temporada para vocês. que vai ao ar no canal Geni. E tem breve, agosto. Ainda não vou divulgar a data, porque ainda não tenho certeza da data. E por isso, parei de fazer live, porque a live exige um tempo que agora eu já não tenho mais. A Tia falou que tem o meu livro Confeitaria Escalafobete, que eu também tenho sempre comigo, sempre está do meu lado. Vamos lá. Freire Dalete já começou perguntando uma coisa boa. Põe ou não água no caramelo? Caramelo, depende do que você quer fazer. O caramelo derretido a seco, que é aquele que você só põe açúcar na panela e derrete, ele é um caramelo que, quando endurece, fica muito duro. Então, se você só usa aquilo, por exemplo, para caramelizar a forma do seu pudim, quando você desenforma o seu pudim, metade do caramelo ficou grudado na forma, mesmo que você esquente a bundinha. Então, por exemplo, se você vai fazer um pudim, eu indico colocar água no caramelo. Sim, que é para ele ficar mais fininho e para ele conseguir render uma calda muito maior em volume. Você realmente, quando desenforma o pudim, fica com uma calda bem generosa, bem rica. Agora, quindim sem manteiga, você tem algo para substituir? Dá para fazer o quindim sem manteiga, você pode, inclusive, substituir por outra gordura. Como o quindim leva coco, você pode substituir pelo óleo de coco, por exemplo. Seria uma boa substituição. O óleo, ele é importante porque ele eleva as temperaturas no forno. Então, eu acho arriscado dizer que você pode tirar a gordura dessa receita. Mas depende da receita, você até pode deixar sem gordura, sim. Estou começando a responder muito rápido, né? Estou assim, já cheguei, já fui respondido. Fluida, é isso mesmo, Fabiana, fluida. Estamos aqui com o nosso português como um pouquinho prejudicado. O meu sempre queima. Freire, da Letty. Bom, aí você tem que ficar de olho, porque caramelo queima, açúcar queima rápido. Muito rápido. Quando ele, principalmente se você estiver usando uma panela de alumínio, que não espalha bem o calor, ele vai começar ali nas bordas queimar e o meio ainda vai estar com aquele açúcar branquinho. Então, tem que ficar de olho. Dependendo do tipo de panela que você utilizar, tem inclusive que mexer, pra você conseguir distribuir um pouco do calor. Mas se ficar de olho, não queima, não. Então, o que mais? Minha, a T86. Minha dúvida é, como o caramelo não endurecer e ficar clarinho? O meu sempre fica muito escuro. Foi essa dica que eu acabei de dar de você. Faz, primeiro, vamos lá. Eu vou considerar que vocês utilizem o caramelo pra caramelizar a forma de pudim, certo? Porque eu acho que é a utilização que vocês mais devem fazer em casa. O caramelo, pra virar caramelo pra forma de pudim, caramelizar o pudim, primeiro que ele deve ser um caramelo de dois por um. Ou seja, duas partes de açúcar pra uma parte de água. Se você fizer o caramelo só com o açúcar, ele vai ficar muito duro, muito espesso. Não vai derreter bem. Quando você desenformar, vai dar um minguadinho de caramelo em cima do seu pudim. Vai ficar todo coladão. Então, o que eu indico? Dois pra um. Duas partes de açúcar, ou seja, digamos, 140 gramas de açúcar, mais ou menos. Ou 100 gramas de açúcar pra 50 gramas de água. Então, dois pra um. 100 gramas de açúcar pra 50 gramas de água. Você coloca o açúcar na panela, assim que ele derreteu, você joga essa água quente pra não cair a temperatura desse caramelo. Espera derreter de novo, porque ele acaba criando umas partes mais... Ele resseca um pouco, né? Ele cristaliza um pouco e aí cria, assim, uns pedaços de caramelo durinhos. Você espera ele derreter de novo e joga na forma. Quando você jogar na forma, ela não vai endurecer de cara, ficar aquele caramelão duro. Mas ele vai estar perfeito pra você jogar o seu creme de pudim por cima e depois desenformar. Outra pergunta da Samanta Reias. Essa eu não aguento mais ouvir. Porque eu já falei disso um milhão de vezes no programa Rainha da Cocada, no programa Doce Califórnia, no Doce The Light. Faz tudo certo e o pudim continua com furo. Forno desregulado? Provavelmente. O pudim fica com furo por um motivo apenas. Temperatura de forno. Que pode ser tanto a temperatura quanto o tempo que você deixa no seu forno. Porque seu forno pode estar reguladinho. E se você deixar o seu pudim por tempo demais, ele também vai elevar a temperatura do pudim. O ovo vai coagular incorretamente e vai criar aquelas bolhas que a gente conhece. Que é quando o ovo, ele não... Não sei se em português existe essa palavra. Gelatinar. Gelatinizar. Gelificar corretamente. Então, a temperatura elevada é o que faz o pudim ficar com bolha. Não tem esse papo de peneirar. Esqueçam tudo isso, gente. Isso é tudo crença popular. Cientificamente, não existe interferência nenhuma. Você peneirar, você fazer aquele bando de coisa pra não ficar com cheiro de ovo, disso, daquilo. Temperatura é o que manda. Um pudim, pra ficar bem cremoso, sem bolha, ele tem que ser cozido numa temperatura de 150 graus Celsius. E eu entendo que muitas casas têm fornos que não chegam nessa temperatura. Aí você pode tanto deixar ele um pouquinho entreaberto, ou você pode deixar ele, talvez, numa temperatura um pouquinho mais alta, mas deixar ele menos tempo no forno. Agora, digamos que o seu forno esteja, de fato, a 150 graus. Se você passar muito do tempo, ele também vai coagular dessa maneira, ele também vai criar bolha. Aquela bolha nada mais é do que o ovo, digamos assim, fervendo ali dentro daquela base daquele pudim. Ele espelha a água dele. Ele não coagula do jeito correto, pra ficar aquela cremosidade perfeita. Um pudim com bolha, eu sou realmente uma adepta do pudim com bolha, porque não é só a textura. Eu digo que o sabor muda completamente, tá? Então, o pudim sem bolha, ele tem um sabor muito mais suave. Você sente o sabor dele. O pudim com bolha, como você cozinhou o ovo demais, ele fica com um sabor... Fica com mais cheiro de ovo, tá? Porque a temperatura que a gente eleva do ovo também faz ele ter mais aquele cheiro de enxofre. Então, ele fica com mais cheiro de ovo e ele fica com muito mais bolhas. Então, simplesmente é uma cocção incorreta. 150 graus, pelo tempo ali que a receita pedir, geralmente uma hora e meia. A 150 graus, o pudim fica bom em uma hora e meia. E esperar esfriar muito pra desenformar, senão ele derrete inteiro, acaba. Aí vira aquela página chefes de quarentena, que dá tudo errado. Ali tá cheio de pudim, que tá sendo desenformado quente. Agora, o legal disso é o seguinte. Dá pra você olhar, quando o seu pudim tá no forno, quando ele começa a ficar um pouco inchado, você nota que o ovo deu uma crescidinha, passou do ponto. O ovo não incha, ele não infla dessa maneira, a não ser que a temperatura dele esteja elevada demais. Certo? Mais dúvidas de pudim? Não, né? Chega de falar de pudim. Chega de falar de pudim. O Vinícius Matiello perguntou, dá pra temperar aquele chocolate branco caramelizado pra fazer uma casquinha de bombom, por exemplo? Não, porque ele não vai mais... Esse chocolate branco caramelizado que ele tá dizendo é uma técnica que eu amo, que é da gente levar ali na frigideira, no fogo bem baixinho, o chocolate branco, ele derrete. Depois você acha que ele vai queimar, ele começa a queimar e ele carameliza. Então ele fica com uma mistura, um gosto de caramelo, com chocolate ao leite, com chocolate branco, tudo junto. É uma técnica que eu amo. Dá pra fazer no forno também, mas eu faço na frigideira. Agora, ele, você tá modificando ele de uma maneira que ele não vai mais ser um chocolate tão perfeito pra você fazer uma casquinha de um bombom. Então você não vai mais conseguir temperar ele, né? Porque você modificou a estrutura dele, você não vai mais conseguir que ele fique tão sequinho, crocante, pra dar aquele snap que a gente precisa quando a gente morde um chocolatinho. Por que o creme de leite ao Boyer Carla? Por que o creme de leite às vezes talha? Bom, o creme de leite, ele pode talhar por diversas maneiras. Você pode adicionar um ácido, se você adicionar um ácido direto nesse creme de leite, ele vai talhar. Como é que a gente faz uma ricota? A gente adiciona o limão no leite. Então vai talhar. Se você adicionar o limão no creme de leite, ele talha também. Mas eu acho que muitas vezes, ou, por exemplo, se você... Uma outra coisa que as pessoas chamam de talhar, que na verdade não é talhar, você aquece esse creme de leite e ele separa, é porque ele foi aquecido demais. O creme de leite, quando é aquecido numa temperatura muito alta, ele acaba quebrando e aí separa a gordura dos sólidos do leite e fica aquele aspecto talhado também. Podem ser vários os motivos. Agora, às vezes, a gente está fazendo um bolo e a gente adiciona, por exemplo, o ovo gelado numa base de manteiga e aí fica com aquele aspecto talhadinho. Ele não está talhado. É que a temperatura ali, a temperatura gelada do ovo acabou dando aquele aspecto para a manteiga. Mas o seu bolo não vai dar errado por isso. Mas eu estou falando desse aspecto. Eu estou falando sobre talhar os ovos, a manteiga, é disso que eu estou falando agora. Já o creme de leite depende. Pode tanto separar numa temperatura alta como ele pode talhar com algum ingrediente muito ácido. dá para temperar a cadávila? Dá para temperar chocolate sem termômetro? Dá. Eu já ensinei. Tem esse vídeo, o bombom trebom, se não me engano, lá no Rainha da Cocada, aqui no canal GNT, no Inhaki GNT. Deve ter no YouTube deles também. Tem no YouTube do Sidelight, eu ensinando a fazer bombom sem termômetro. É possível, só que eu acho que não vale a pena, porque um termômetro de chocolate não é um utensílio caro. Dois, para você atingir perfeição e conseguir de fato fazer sem errar, você tem que ter muita experiência, que eu imagino que talvez você não tenha, porque sem ter o termômetro talvez você nunca tenha se aventurado nesse universo. Mas é possível, você colocando o dedo, eu dou várias dicas de como sentir a temperatura, mas você fica meio sem parâmetros se você nunca fez, né? Então é importante, às vezes a coisa mais fácil mesmo é você ter um termômetrozinho para você fazer aquela temperagem perfeita, porque a temperagem é uma coisa complicada, você tem que estar na temperatura certinha para você conseguir trabalhar o chocolate, ter mais tempo de trabalhar com ele e principalmente ele secar sem deixar aquelas manchas, sem deixar aquele rastro, o chocolate seca sem ficar, sem derreter muito rápido, então ele, uma vez que ele seca, você consegue manter ele em temperatura ambiente, sem melar o dedo, sem melar a bancada. O chocolate temperado é, na verdade, essa natureza perfeita de um bom chocolate, né? Ele tem que ser temperado para ter essa característica do chocolate que, quando você morde, tem um crocante. Todas essas coisas. Oi? Eu sou muito ruim lendo os comentários, porque eu sou muito lerda e eu fico toda hora fazendo alguma coisa errada aqui, que fica parecendo umas telinhas aqui para mim. de glima. Pavlova não fica tão dura fora e molenga... Calma, tá muito estranho isso daí que você escreveu. Pavlova não fica tão dura fora e molenga no meio. Socorro! Pavlova fica cremosa por dentro, tá? Esses dias, eu recebi uma mensagem de alguém também falando ai, minha pavlova tá crua. Gente, uma coisa que foi no forno, ficou mais de uma hora no forno, não tá crua. O ovo, ele cozinha numa temperatura muito baixa, ele já tá pasteurizado. Então não tá crua. Pavlova fica crocante por fora, cremosa por dentro. Se você fizer aquelas pavlovas altas, bem gorduchas, ela fica super, super macia por dentro. Esse é o ponto da pavlova, que nada mais é do que um merengão. Só que o merengue, como é pequenininho, fica super crocantinho. A pavlova não, fica macia por dentro. Você já fez bolo com o tofu no lugar do ovo e da manteiga? Não, nunca fiz. Não sou muito fã de tofu. Não gosto muito de nada derivado de soja. Caramelo salgado é melhor com sal comum, flor de sal, sal grosso? Tanto faz. Tanto faz. Acontece que a flor de sal é um sal que tem textura, é um sal que é gostosinho quando você põe na boca e sente aquela texturinha. O sal grosso, de jeito nenhum. O sal grosso é muito bruto pra ir no caramelo salgado. E o sal comum, você tem que tomar cuidado com o tanto que você vai colocar, porque ele salga mais, né? Então, ele tem que ser colocado bem pouquinho. O flor de sal fica uma delícia pela textura, assim como o Maldon Salt, também, tem aquela texturinha que são sais de finalização que a gente usa no final, nunca durante o cozimento, a gente adiciona no final. Eu gosto da textura, mas qualquer sal, dá certo. O Rodri Neto, nosso amigo, que está sempre por aqui, perguntou, Raíza, eu queria saber dos tipos de merengue. Nunca lembro das diferenças entre eles. Os tipos de merengue são merengue francês, merengue suíço e merengue italiano. O merengue francês é aquele que é batido clara crua com açúcar, sem cozimento. Ele não é cozido. Isso faz com que ele seja o merengue menos estável que existe nesse mundo. Então, você pega esse merengue que você bate clara com açúcar e joga lá no topo da sua tortinha de limão e dá uma tostadinha. Péssima ideia. É o pior merengue que pode estar no topo de uma torta. Porque ele é um merengue que não é estável. Sendo assim, ele, as claras colapsam e você, em poucas horas, tem ali o topo da sua torta com uma, você vai notar uma gelatina transparente que nada mais é do que a clara que está voltando ao seu estado normal. Então, eu indico merengue francês apenas para fazer bolo, base de bolo, porque depois vai ser assado. Souflé, que depois vai ser assado. Nesse caso, é o mais indicado. Bom, merengue suíço é aquele que é feito em banho-maria, certo? Você cozinha a clara do ovo com o açúcar em banho-maria, depois você bate até esfriar. ele fica um merengue muito mais espesso, bem brilhoso, perfeito para você usar no topo de torta, em bolo, no que você quiser. Ele aguenta, inclusive, temperatura ambiente muito bem. E o mais profissional, que é também um dos merengues, assim, que... Ele não é complicado, mas ele exige um pouco mais de técnica, exige um termômetro de açúcar. É o merengue italiano, onde você cozinha uma calda de açúcar feita de água e de açúcar. E aí você incorpora na clara em neve lentamente e isso vai te render. Um merengue muito parecido com o suíço, mas o merengue italiano é o mais estável que existe. Na segunda temporada, eu fiz uma receita no Rainha da Cocada chamada torta de climão. E eu produzi um picolé gigante de mentirinha, de isopor, mas que por fora tinha merengue. E isso faz três anos. O picolé ainda está perfeito lá no estúdio, como se fosse um prop, tá? O merengue não derreteu, não aconteceu absolutamente nada com o meu merengue italiano, porque é isso, o italiano é o mais estável. Ele é usado para fazer macaroon, ele é muito usado para você bater com manteiga e fazer um... 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 uma cobertura de manteiga que eu não gosto, buttercream, que eu não sou tão fã, e é realmente o mais estável que tem. Mas o suíço aguenta bronca, assim, demais. Dá para usar o suíço para quase tudo. Vamos lá! Ahn... Mais perguntas? Adoro pudim com furinho, tudo bem, tudo bem, tudo bem, aceitamos todos os tipos de amor aí. Ponto de brigadeiro para enrolar... Ah, pô, peraí, né, Nath? Se tem uma coisa que brasileiro já nasce sabendo é fazer brigadeiro. Ahn... A Elo BFB perguntou como faz para a gelatina em color não ficar dura. Depende da gelatina que você está usando, depende da gelatina, da marca de gelatina que você está usando, ela vai ter uma gelificação diferente. A gelatina em pó, ela costuma ser muito mais... fica... é... ela costuma deixar o preparo muito mais rígido do que uma gelatina em folha. Então, você precisa de várias folhas para você ter o equivalente a uma colher de sopa da gelatina em pó. Então, se você quer só uma gelificação bem leve, eu indico a gelatina de folha. Eu uso uma, duas folhinhas, dependendo do creme. Tem creme que a gente faz na confeitaria que a gente não quer aquela textura de gelatina, tá? Mas tem que ter gelatina. Então, você usa folha. A folha, ela... ela dá uma textura muito mais delicada, porque ela tem menos strength, ela tem menos força. Eu sempre prefiro a folha. Ou você usa muito pouquinho da em pó. A Márcia Desert falou que o meu pudim de tangerina é maravilhoso. Eu amo essa receita. É um pudim sem leite condensado, porque eu não vejo necessidade de usar leite condensado nos pudins. Muito cremoso, muito... uma textura muito delicada, um saborzinho cítrico da tangerina. Eu acho sensacional essa receita. Sugestão do quê? Não entendi. Olha, é difícil eu puxar pra cima essas perguntas, hein? Márcia... De novo, a Márcia perguntou. Você falou que não pode lavar o ovo, mas hoje, com a pandemia... Hoje, com a pandemia, eu continuo dizendo que não se deve lavar o ovo. Tem coisas que não dá pra lavar. Digamos, você trouxe pra sua casa um... Sei lá, tem várias frutas, tem várias verduras que não dá pra gente lavar com sabão. E o ovo é um deles. Se você quiser passar uma água porque você tá preocupado com a pandemia e realmente é uma questão, tudo bem, mas o ovo é poroso. Então, saiba que aquela água tá penetrando no seu ovo. Eu acho isso perigoso por quê? Porque você tá levando uma sujeira que tá na superfície do ovo pra dentro dele. Eu acho uma estratégia mais legal você deixar o seu ovo em temperatura ambiente algumas horas, né? pra tentar tirar um pouco da força do vírus, né? Que quando ele fica exposto a algumas horas ele acaba morrendo. É uma maneira, uma estratégia de você deixar de um dia pro outro pra fora da geladeira. Mas eu acho perigoso lavar o ovo porque ele é poroso, o ovo ele é cheio de... Ele é como uma pele, ele respira ali. É por isso que dali nasce um pintinho porque de alguma maneira o oxigênio passou por ali. Então, lavar você tá levando a sujeira da superfície pra dentro do ovo. Eu acho complicado. Não quero mais responder perguntas de caramelo, não. Já respondi muitas! caro, loureiro, loureiro. Por que quando aço o red velvet fica marrom na parte mais externa da massa e no meio fica vermelho como deveria ficar? Como faço pra não ficar marrom? Eu não sei se você está se referindo ao red velvet natural que é o que eu ensino com o extrato de beterraba ou se você está se referindo ao red velvet artificial feito com corante. Né? Não sei qual é. Mas o calor ele muda a cor de alguns preparos. É natural isso. É uma coisa você vê que às vezes você tem uma massa linda que você que tá numa cor linda quando entra no forno o calor modifica ali as moléculas e o resultado final depois de assado sai completamente diferente. e isso é muito normal depende da sua receita se a sua receita de red velvet vai por exemplo cacau depende muito da sua receita depende muito da temperatura que você tá assando o seu forno isso pode acontecer mas sem eu saber de que receita você tá falando se é natural ou não eu não posso te ajudar se for a red velvet natural que é feito com beterraba a beterraba o que dá a cor pro red velvet natural de beterraba é a betanina que é o que dá a cor da beterraba aquilo que mancha a nossa mão quando a gente corta então quando a betanina tá bem fresquinha sem ter esse contato com um calor muito 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 grande ele ela consegue se ela não oxida né ela não tá oxidada uma vez que ela entra em contato com o calor ela oxida então você perde essa potência essa força por isso que é importante a gente fazer uma base de bolo muito ácida pra tentar proteger essa betanina na massa de bolo do red velvet natural e aí eu faço uma massa de bolo que leva vinagre uma massa de bolo que leva limão leva buttermilk que é uma é como se fosse um leite azedo e eu faço tudo isso pra conseguir manter aquele vermelhão do red velvet com a beterraba eu não tenho muita experiência com os os corantes é os corantes artificiais porque eu não uso no meu trabalho então eu não saberia te dizer exatamente porque que o seu tá ficando assim Marina Beach qual o ponto da manteiga noisete manteiga noisete é a manteiga torradinha tostadinha ai é muito bom eu amo manteiga noisete só de você tostar sua manteiga num preparo de um bolo de uma panqueca dá um sabor completamente diferente pra sua receita então a manteiga noisete é quando você vê que os sólidos do leite eles separaram da gordura e eles vão pro fundo da panela e você vê aqueles pontinhos ali tostadinhos como se eles tivessem se como não eles foram cozidos ali naquela gordura e ai eles vão pro fundo da sua frigideira da sua panela esse é o ponto da manteiga noisete sempre faça em fogo em fogo médio em fogo baixo pra você conseguir analisar e não queimar essa manteiga que queima muito queima-se muito rápido a manteiga noisete também então esse é o pontinho enquanto tá cheio de ponto é o ponto marronzinho rita buoro falou não consegui ainda fazer levã tô na alemanha qual a dica rita não conseguiu porque não quis porque dá pra fazer levã muito fácil trabalhoso sim mas não é um bicho de sete cabeças você precisa de uma farinha boa ou seja uma farinha que não seja branqueada tá uma farinha que não levou banho de alvejante pra ficar bem branquinha então uma farinha mais natural comprou uma farinha orgânica provavelmente já caiu nessa categoria e na alemanha também aqui nos estados unidos sim no brasil também então comprou uma farinha orgânica essa farinha orgânica não foi branqueada artificialmente e ela é uma farinha que você vai conseguir fazer o seu levã porque ela vai permitir que todos aqueles micro-organismos que a gente precisa pra fermentar uma coisa ele vai conseguir agir ali e você vai fazer em sete dias vai ter o seu levã você pode fazer só com farinha branca se for de boa qualidade você vai misturando a água com a farinha branca dia 1 depois dia 2 dia 3 dia 4 começa a jogar fora metade manter um pouco ou jogar fora quase tudo e mantém tem que seguir tem lá no meu canal do youtube tem no rainha da cocada tem também ensinando a fazer levã é legal colocar um pouquinho de farinha integral também no início porque acaba a fermentação acontece um pouco mais rápido mas eu já fiz levã só de farinha branca também dá certo tem que seguir ali o passo a passo do dia 1 dia 2 dia 3 e lá depois do sétimo dia ele vai tá bom o que acontece é que as pessoas tem as vezes o levã bom e elas acham que ele não tá bom porque ele não tá borbulhando aquelas borbulhas de amor enormes e não é bem isso dependendo da quantidade de levã que você tiver do tanto de farinha que você está alimentando ele acaba não tendo força pra borbulhar o que eu gosto de fazer é no sétimo dia eu jogo praticamente meu levã inteiro fora deixo só assim a sujeira do pote de levã adiciono farinha nova água nova misturo e vejo assim umas 6, 7 horas ele borbulha bem se ele borbulhar bem tá perfeito pra ser usado o Luiz Demelo perguntou se eu já usei aquelas formas tipo ballerine as formas piscininha tenho muitas dificuldades em formar sempre gruda o que eu tô fazendo de errado eu acho que você tá falando umas formas que o pessoal tem usado agora que tipo o topo entra um pouquinho pra você pôr a cobertura né olha muita forma mesmo quando elas já são antiaderente eu gosto de untar sempre com tanto uma gordura quanto uma farinha ou um pó ou pode até ser se eu faço bolo de chocolate por exemplo eu unto com o cacau em pó eu acho imprescindível porque se for uma forma com muitas ranhuras com design muito intricate assim muito cheio de coisinhas ela gruda mesmo então essa coisa de desmoldante spray eu não sou fã só aquele sprayzinho muitas vezes ele não dá conta acho que eu gosto de untar daquela maneira bem old fashion sabe bem vovozinha mas tem coisa que realmente você não precisa untar por exemplo cara é pudim as pessoas untam o fundo e sobem com o pudim nas beiradas uma vez que aquele pudim começa a cozinhar a primeira coisa que acontece é todo o caramelo das beiradas cai pro fundo então você não precisa untar uma forma de pudim nas laterais você pode untar só o fundo que o pudim não vai grudar então tem todas essas coisas que realmente dá pra untar de diferentes maneiras tem bolos que eles retraem muito depois de assados então naturalmente ele solta ali da sua forma se o seu tá grudando um monte melhor eu acho que dá pra acho que deve ser isso nossa ainda bem que eu respondi a moça da gelatina porque ela escreveu tipo 18 vezes a mesma pergunta ainda bem que foi respondida massa de pão só farinha e água não precisa necessariamente sovar depende Karen se você estiver fazendo um pão de fermentação natural não precisa sovar você pode só fazer as dobras só que ele tem uma fermentação lenta se você estiver fazendo um pão também até usando um fermento biológico mas de fermentação lenta ou seja usar bem pouquinho fermento e deixar ele fermentar por muitas horas de um dia pro outro por exemplo você realmente não precisa sovar mas geralmente a gente faz as dobras que é pra desenvolver um pouco de glúten nesse pão é importante fazer as dobras tô procurando as perguntas aqui seu brownie é sucesso por aqui esse brownie é maravilhoso brownie super dark é muito bom eu amo essa minha receita de brownie fazia tempo que eu não fazia aqui em casa mas esses dias eu já fiz de novo você tem uma receita porque sovar a massa do pão ou a massa do pão como eu falei se você estiver fazendo uma massa de pão tradicional que você não vai deixar fermentar por muitas horas você precisa sovar pra desenvolver o glúten dessa massa pra desenvolver o glúten dessa farinha e você ter um pão que tem realmente essa textura de pão por exemplo quando um pão tem uma crosta assim crocante por fora aquilo só é possível com o glúten se não vira um pãozinho um pãozinho de leite vira um pãozinho assim delicado então o glúten é e ainda assim pra fazer um pãozinho de leite você sova também pra desenvolver a rede de glúten então é importante sovar o pão quando você tá usando o fermento biológico a não ser que você vá optar por uma fermentação longa aí não precisa sovar Débora Barros perguntou qual o seu doce predileto da vida depende depende da época tem época que eu tô meio pudinzeira porque eu adoro essas texturas cremosas creme brulê pudim tudo assim bem cremosinho me atrai muito gosto muito disso daí tem épocas que eu tô chocolateira aí eu adoro cookies com gotas de chocolate assim bem generoso bem generosos tem épocas que eu tô mas sempre com fruta assim eu gosto muito de doce com fruta então independente do que eu vá comer eu gosto de fazer com fruta pudim eu acho muito doce eu faço uma compota de morango e coloco pra comer com o pudim eu gosto sempre de até brigadeiro se eu vou comer brigadeiro eu tenho que picar uma bananinha pra comer junto ou um moranguinho eu gosto de ter essa frutinha pra trazer um azedinho bom posso a Rosana perguntou posso fazer o merengue francês pra fazer macaroons pode eu já ensinei mas a chance de dar errado é muito maior do que se você fizer um merengue italiano correto pra subir o pezinho pra tudo isso o merengue francês ele é muito mais delicado geralmente a gente usa o merengue francês pro macaroon pra fazer o macaroon de decoração o que seria um macaroon de decoração? quando a gente tá fazendo um doce muito sofisticado muitas vezes a gente coloca assim aqueles os macaroonzinhos sem recheio mesmo em volta do doce em volta da torta coloca pra enfeitar e aí ele é um macaroon mais crocantinho feito com merengue francês fazemos assim agora se você quer aquele macaroon bem francesinho mesmo aquele macaroon que você come no Pierre Hermes quando você chega em Paris aquele macaroon que você come na Ladure aí é um macaroon feito com merengue italiano porque é aquele macaroon úmido sabe? o macaroon original assim ele em si ele é úmido e quando a gente faz com merengue francês ele fica sequinho mas você pode fazer você pode fazer deixar ele descansar na geladeira com recheio ele ganha um pouco mais de umidade e fica mais como um macaroon tradicional Júli Santos meu sonho é fazer a mussarela mas não encontro os produtos químicos tem como tem como substituir Jú pra fazer queijo você precisa de alguns ingredientes né o ácido cítrico você pode substituir às vezes pelo limão depende do preparo por exemplo pra fazer a ricota tudo bem substituir por limão por 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 vinagre agora se você vai fazer a mussarela você precisa dos ingredientes pra fazer um queijo então você consegue comprar em loja especializada online você vai em algum site aí não sei onde você mora mas você vai nesses sites Mercado Livre você consegue comprar esses ingredientes então compre se você não está encontrando na sua cidade não tem uma lojinha que venda esse tipo de ingrediente compre online que dá certo é muito legal fazer a mussarela em casa aquela mussarela fresca branquinha leitosa maravilhosa por que o pão integral caseiro fica mais duro depende da receita o meu não fica mais duro não fica nem mais seco depende da receita você deve estar fazendo uma receita mais ou menos mais ou menos mas o pão o pão integral ele leva farinha integral que é um trigo que ele é moído inteiro né o endosperma com o germem com tudo moído então ele é muito mais rico ele absorve muito mais líquido então se você está fazendo digamos dona Alexandra se a senhorita está fazendo uma receita de pão em que você resolveu da sua cabeça substituir parte do trigo branco pelo trigo integral e ele está ficando seco a culpa é da senhorita por que? porque o trigo integral absorve muito mais água então você não pode simplesmente falar ah essa receita aqui vou mudar isso aqui vou mudar aquilo ali beleza mas você tem que considerar que você tem que ter mais líquido nessa receita por que? porque o trigo integral absorve muito mais água então se o seu pão está seco é porque provavelmente está faltando líquido nessa receita caso você tenha inventado isso da sua cabeça essa receita aí já sabe que está faltando líquido ai 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 a Alessi Sampel falou eu faço waffles na maquininha e fica murcha já testei várias receitas e não fica crocante qual massa de waffles a senhorita está fazendo tem várias tem uma massa de waffle que é a que eu gosto que é a massa pãozinho que você faz uma massa de brioche muito parecida com uma massa de brioche e ai quando você coloca ela fica densa durinha por fora macia por dentro puxa puxa meio gruda no dente que vai umas perolinhas de açúcar também esse tipo de waffle a gente faz com a massa de pão que é uma massa não quer dizer que você vai fazer um pão e depois vai transformar em brioche mas é uma massa que é praticamente uma massa de pão feita com fermento biológico e tudo mais tem o outro waffle eu falei brioche é waffle vai uma massinha meio de brioche tem o outro waffle que é um que tem uma que a massa dele é muito mais líquida que você não faz com fermento biológico que ele realmente é mais macio ele não é muito crocante agora pode ser também a temperatura da sua máquina que você está usando mas provavelmente a receita que você está usando tem que testar outras receitas posso a Rosana perguntou posso fazer bolo bombom com cobertura eu não sei o que é um bolo bombom acho que pode vou dizer que pode eu voto que pode fiz e ficou maravilhoso o pudim caramelo que delícia Jana Paulino você usa muito creme de leite fresco para chantilly você curte usar chantilly estabilizado com gelatina não não curto muito eu uso creme de leite fresco porque ele é um creme de leite integral ele é um creme de leite que nada mais é do que a gordura separada do leite fresco então ele é um creme de leite versátil dá para usar para fazer tudo desde estrogonofe qualquer preparo salgado até bate e bater chantilly sem açúcar mesmo ele enrijece né quando batido geladinho com açúcar vira um chantilly e é o que eu mais uso mas o chantilly estabilizado que pode tanto gelatina quanto você pode fazer ele com um pouquinho também de amido de milho é uma coisa bacana se você precisa rechear um bolo que vai ficar em temperatura ambiente você precisa dele estabilizado certo? certo precisa precisou botou lá fez o que você precisa agora na sua casa não tem por que você nada tem em determinadas situações você pode usar o chantilly estabilizado eu acho que vai do preparo que você está precisando do preparo que vai te dar assim o resultado que você mais necessita nesse momento aí a Rita Buoro falou deixem o ovo de quarentena três dias é isso mesmo deixe o ovo lá eu não eu não estou atualizada porque essas informações do do covid elas já mudaram tanto porque é um vírus novo já disseram que ele morria depois disseram que era pesado ia pro chão aí disseram que no calor ele morria depois disseram que não então eu não quero falar bobagem mas eu sei que até onde eu sei ele precisa passar algumas horas pra morrer e aí você respeita essa quantidade de horas seja um, dois, três dias é melhor do que lavar o ovo eu diria deixa eu ir lá pra baixo agora pra ver o que as pessoas estão falando tem também a caixinha né vocês estão usando a caixinha gente pra me fazer perguntinhas não né então eu também não sei usar se eu soubesse eu ia mandar a caixinha pra vocês me fazerem as perguntas dentro da caixinha mas veja bem eu também não sei usar essa caixinha então quando eu abro ela fala as perguntas vão aparecer aqui não apareceu nenhuma eu acho que eu tenho que colocar ela na tela mas eu sou uma moçoila que não sei fazer isso a Nadiele perguntou aonde eu posso ver as receitas passadas que você faz muitos lugares Nadiele vamos lá anota pega a caneta vamos anotar meu programa o GNT Rainha da Cocada se você escrever no Google sei lá pudim Rainha da Cocada vai aparecer todos os pudins que eu já fiz beleza no site do GNT você vai conseguir assistir agora no Youtube o GNT o Inhac GNT também posta muitas receitas minhas agora é no Youtube Dulce Delight Brasil é o meu Youtube que eu também posto várias receitas e tem também o meu site que pra mim é fácil assim que é raizacosta.com você consegue usar a lupinha e procurar qualquer receita que você queira procurar tem também meu livro confeitaria escalafobética que tem 100 receitas ai tem muito lugar pra você encontrar minhas receitas tudo aí tudo aí online alguém falou assim Van conheci seu pai em uma loja de revestimentos ele é um fofo sim o meu pai é demais ele já foi inclusive reconhecido acho que no metrô de São Paulo alguém falou você é o pai da raizacosta ele ficou bem feliz saudades do seu programa Belzitas programa está voltando em agosto meu bem não fique com saudade não esse ano foi um ano muito doido muitas coisas acontecendo mas o programa está de volta Fernanda Sampaio Bazo dica pra bolo de chocolate ficar saboroso ah meu bem você não conhece minhas receitas de bolo de chocolate porque eu sou conhecida pelo melhor bolo de chocolate que essa internet já viu bolo de chocolate molhadão antes de eu estar no GNT eu já era representante do bolo de chocolate mais gostoso que existe seguinte bolo de chocolate gente quando você come um bolo de chocolate bom é assim life changing sua vida muda porque você as vezes eu por exemplo estava acostumada na criança como é aquele bolinho de chocolate meio cinzinha sabe aquele bolinho marronzinho claro que não tem gosto de nada você põe uma baita cobertura em cima fica com gosto fica gostoso mas o bolo em si é um veículo para fazer reverência a essa cobertura quando você faz um bolo de chocolate que a massa tem gosto de chocolate que a massa é úmida você faz e você fala esse bolo não precisa de cobertura porque esse bolo é perfeito assim e os meus bolos de chocolate são assim então eu tenho uma receita muito boa no meu canal do youtube que chama bolo de chocolate molhadão é uma receita sensacional leva chocolate na massa e aí eu entendo que acaba elevando um pouco né isso acaba elevando o valor do bolo então eu tenho uma segunda opção que é muito boa que está lá no nhaque gnt que é uma receita de devil's food cake que se chama bolo demônio é uma tradução de bolo demônio aqui nos Estados Unidos devil's food cake o bolo demônio que eu fiz lá no programa do rainha da cocada ele é um bolo que tem muito sabor de chocolate mas não leva chocolate em si na massa leva cacau em pó mas é uma técnica que eu uso com iogurte com não acho que não vai iogurte nessa receita do gnt mas eu uso uma técnica de de dissolver o cacau também com água fervendo pra aflorar o sabor desse cacau que deixa esse bolo muito 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 chocolate chenso sabe fica assim uma coisa sensacional esses dois bolos são imbatíveis a mensagem que eu mais recebo no meu instagram é raiza eu nunca comi um bolo de chocolate tão bom então assim não tô falando pra não tô falando porque amanhã eu vou começar a vender bolo não tô falando porque é verdade então bolo de chocolate molhadão e bolo demônio esses dois pode fazer que acabou a rosemary a rosemary freitas falou você tem página no face insta temos tudo rosemary temos celular temos tv temos tudo minha página no insta é raiza costa oficial tá no facebook é doce de light guilherme melão 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 raiza você tem alguma receita de bolo de chocolate com farinha láctea ô guilherme pegou pesado pra cima de mim né meu bem não faço chocolate com farinha láctea não menininho faço não tenho não vai ter que procurar outra confeiteira seu bolo brownie bolo brownie é o brownie né a marcia perguntou alguma dica pra ele ficar crocante o brownie não é crocante o brownie ele cria uma película craquelada em cima assim né algumas receitas também não são todas tem tantos gente tem muito tipo de brownie você tem o brownie fudge que é um brownie muito denso que nem lembra bolo ele lembra assim um bloco de chocolate você tem o brownie mais bolinho que ele é mais fofinho você tem o brownie com mais chocolate que ele é menorzinho eu acho que o que eu mais gosto é esse que eu faço muito que eu chamo lá no youtube de brownie super dark que ele fica assim com uma película craquelada em cima e a massa dele fica ideal agora gente arrotei desculpa não sei o que aconteceu o que acontece é o seguinte as pessoas fazem brownie as pessoas vocês eu todo mundo a gente põe no forno e acha que tem que tirar no ponto de bolo do tipo o palito saindo limpo não o brownie ele é uma massa que tem que estar ainda crua quando sai do forno então se você deixa ele assar demais ele vira um bolo o brownie é como o cookie ele sai do forno ainda cru parcialmente cru que não tá cru fique tranquilo você não tá comendo ovo cru farinha crua nada disso aquilo já foi cozido mas comparado a um preparo de bolo ele tá muito menos cozido né assado então o brownie tem que sair do forno assim quando ele sai do forno assim ele fica no ponto certinho e delicioso Michelle Silva falou você poderia ensinar a fazer dinheiro só que euro eu já ensinei a fazer dinheiro só vender minhas receitas muita gente ganha dinheiro aí Raíza qual o segredo de uma baba de moça perfeita que eu fiz talhou tudo não acho que talhou você cozinhou coagulou seu ovo coagulou a sua gema em temperatura alta ou cozinhando muito tempo baba de moça vai em banho maria o ovo ele coagula numa temperatura muito baixa então quando você cozinha com ovo quando você tem gema ali na boca do seu fogão a temperatura tem que ser baixinha por isso que o menos arriscado é cozinhar em banho maria gema leite de coco açúcar você vai fazer uma baba de moça perfeita eu tenho uma receita também lá no IAC GNT que se chama rocambole da vovó eu faço uma baita baba de moça sensacional pode ir lá que vocês vão gostar tô falando tanto que minha franja tá fazendo buraco aqui ó cadê sai buraco sai buraquinho mais perguntas mais perguntinhas quais as dicas para uma massa folhada caseira num lugar quente que não tem ar-condicionado complicado muito complicado porque a massa folhada você manuseia ela muito você manuseia o bloco de manteiga e se essa manteiga começa a derreter você começa a perder esse folhado que é essa coisa mais especial que essa massa tem então é complicado fazer num lugar muito quente não indico simone p correa perguntou nata ou creme de leite fresco tanto faz pode usar os dois a nata tem um teor de gordura maior a nata é mais espessa mas sempre que eu pedi o creme de leite fresco pode usar a nata também tá tá bom tá bem raíza querida qual a função da água de flor de la ô ô ô ô ô ixi maria acabou meu celular tá tão quente tão quente que ele tá estranho tá querendo tá dando ruim aqui pessoal eu vou e ah essa live vai acabar daqui a pouco também temos 5 minutos vambora vambora de pergunta eu acho que a perguntar da flor de laranjeira imagino que não manjar eu não consegui ler a pergunta mas a flor de laranjeira não manjar ai redescobriu manjar também já tive preconceito com manjar todas aquelas sobremesas de vovó a gente olha meio ah é bom mesmo eu sei como é que é me identifico mas esse manjar que eu fiz manjar florido com água de flor de laranjeira ai que delícia ela dá realmente um sabor floral mas sem deixar com gostinho de sabonete no ponto é só um pouquinho aquele leite de coco abraça tão bem esse sabor da flor de laranjeira fica putz fica sensacional muito bom seu nome é Dulce ou Raíssa nenhum dos dois meu nome é Raíssa não é Raíssa e Dulce é porque eu tenho muita gente me chama de Dulce eu não me importo mesmo porque eu tenho eu criei o primeiro canal de confeitaria do Youtube que se chama Dulce Delight então muita gente me chama de Dulce mas meu nome não é Dulce meu doce é Dulce meu nome não é Dulce o seu cookie é o melhor o programa que você fez com a sua sobrinha achei fofo eu tô lendo rápido porque eu não tô conseguindo parar nas perguntas mas aprendi a fazer bolo de chocolate com você até hoje um dos melhores muito obrigada eu sei mais alguma perguntinha eu vou responder mais duas molhadadas é o bolo com recheio de mousse do livro sim Ana se você olhar lá ele chama bolo mousse porque eu mudei o recheio mas quando você tá lendo lá a receita do livro você vê que eu falo bolo molhadão o bolo é o molhadão sim amei seu bolo amei seu bolo de laranja com brownie no meio do lancinho é fofo né aquela receita de bolo de laranja é muito gostosa também é bem é um pouco pesado eu acho mas eu acho boa porque ele é tipo um pound cake que a gente coloca muita manteiga muito açúcar muito tudo ele é meio pesadão mas eu gosto acho que não é um bolo pra todo dia né como fazer um brioche ficar com uma casquinha crocante por fora faço só receita e apesar de ficar gostoso só fica fofinho por dentro o brioche é um pãozinho delicado ele não é um pãozinho que fica crocante mesmo assim se você fizer ele menorzinho ele fica um pouquinho mais durinho por algumas horas mas depois ele fica macio mesmo então o brioche ele é um pão que a sua natureza é um pão amanteigadinho a sua natureza é mais maciozinho tá é mas quando eu faço ele menor ele fica mais crocantinho qual o merengue pra fazer um simples suspirinho daqueles que a gente come como docinho gostei de você falando tudo em diminutivo é o merengue você pode fazer um merengue simples francês porque como ele vai ser assado você bate a clara com o açúcar quando tiver brilhoso você faz os merenguinhos ali como você preferir com uma colherzinha ou com bico de confeiteiro coloca no forno baixinho pra não ganhar cor manter branquinho um forno de 150 graus no máximo deixa ali se o forno não chegar numa temperatura baixa você pode colocar uma colher de pau na porta do forno e deixa ele ali por algumas horas até ele secar bem uma delícia suspirinho é bom também pra jogar assim em cima de ai de preparo você pega um suspiro você quebra sabe o que eu adoro fazer com suspiro quebrar em cima de morango hum fica muito bom bate um chantilly põe também chama eto 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 mess eu acho que é uma coisa que é meio mess assim uma bagunça moranguinho com suspirinho crocante com chantillyzinho delicioso a raiz a raiz a marilica raiz a meu forno elétrico qual a temperatura putz eu não tô conseguindo ler e o meu celular não tá deixando eu ler as perguntas que já foram então eu acho que é qual a temperatura ideal pro forno elétrico ó você tem quem tiver forno elétrico mantenha sempre uma coisa em mente tá o forno elétrico ele costuma é funcionar 20 graus acima do forno a gás o que isso significa isso significa que se uma receita pede o forno a 200 graus o seu forno elétrico se você colocar 200 graus ele provavelmente vai estar 220 então eu sempre diminuo 20 graus do forno elétrico parece muito mas sempre funcionou pra mim e quando eu fiz uma pesquisa também sobre os fornos elétricos assim em geral eu vi que é uma natureza do forno elétrico realmente funcionar um pouco acima da temperatura então se você tem forno elétrico você lê o que a receita precisa de uma temperatura a 180 graus você vai pôr seu forno a 160 considere que ele tá sempre do 20 graus acima tá bom é uma pena que passaram algumas perguntas que eu não consegui ler e não consigo voltar me perdoem beleza foi é isso 5 horas hora de desligar adorei falar com vocês vim aqui responder tudo rapidinho espero que vocês tenham gostado estaremos de volta no canal GNT em breve agosto estarei sempre com vocês quem tiver o meu livro confeitaria escala fobética pra ver as receitinhas mas tem também lá no site tem no meu site tem no site do GNT tem no youtube do GNT tem no meu youtube eu tô por toda parte quer fugir de mim não dá um beijo obrigada